Fala galera, aqui é o Palha de Olímpia e hoje estamos aqui no nosso oitavo episódio da nossa série de 5 minutos de 2002 Nosso último episódio, a gente fez a missão mais demorada E hoje bora aqui, vamos começar E eu bati 100 vídeos, velho, 100 vídeos Essa série de Sonic Adventure está muito boa E a série de Bully, mano, acho que fechou a série de Bully, fechou Tá fechado, desculpa galera O inscrito falou assim, quantos... É... o... o... o giga do Bully Ah, é 1,97 Ou... A gente está mostrando o Nucleus Nucleus Ela é a capital... O que é isso? É bug? É bug? Mano, isso é bug? Porque eu vi um preto ali Parece ser bug Nossa, estou na corrida Estou na corrida da luz Tá tendo que segurar Começou Olha os anéis Anéis de cebola Ai, não posso bater Tenho 43 segundos para terminar essa corrida Tá, boost Não! Tá, essa é uma corrida com o Tails Não! Porcaria de Samsung e internet Pronto, agora não vai me atrapalhar Persega lá a iluminosa dele Persega a luz do presidente Vamos lá, vamos Ele tem, vai Ah, o boost não está liberado Vai, eu tenho Eu tenho alguns segundos Para que eu chegue até a luz Tá tendo rápido Eita, bati Eu não vou usar o boost Porque se lembra Por que eu usei o boost Desculpa, Tails É porque eu nunca entrei em uma corrida Do Sonic Ah, eu já entrei em uma corrida Eu já joguei muito Sonic Adventure E Offline, velho Porque Eu não gosto de fazer séries grandes Tá, eu Às vezes eu gosto Mais um Eita, bati Ah, tá Então é uma corrida 80 e muitos segundos Cara Nossa Eu comecei Eu comecei a aparecer Nossa Coitado do carro Não 37 segundos Aqui 99 segundos Ai Eita Eita Preua Velho Que corrida grande Daqui a pouco Eu vou alcançar a velocidade A luz Não 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 Não, eu bati Ai Tô indo muito rápido O Tails tem um robô E um carro Ele é rico Então Coitado Meu Deus Que coisa grande Cheque Acabou? Era só isso? Tá Tô andando Aê Alcançou o presidente Nossa, ele tem uma limusine Ah, é pra alcançar ele Primeira missão concluída A, B, C, D Tá, não é tão ruim T, E, F Falta duas Não, tu ganhou um F Total de fases concluídas 9 Mini jogo Corridas de kart Por Por cinco circuitos Disponíveis Circuitos Eu acho que é voltas Não é? Olha Limusine Tá pra Oh, mano Tô com saudade de jogar com o Sonic Eu tô com saudade Olha o Sonic Amy E Tails Ah De novo com o Tails, velho Eu quero ir com o Sonic O Sonic na primeira fase Era muito bom Era muito bom Eita De novo com o Tails Eu lembro de Comecei mal Comecei mal Comecei muito, muito mal Só faltou o Tails Vai lá Morre E depois o Tails Vai lá Chegando o Sonic Morre E aí, tudo bem? Abuste Tá acontecendo as coisas Do Eggman É pra É pra Atituir, né? É E aí 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 A pergunta é essa, onde é que estou indo? Tem coisa aqui? Não? Não. Olha, eu odeio vós, vou destruí-los. Odeio, Zé! Eita! Não, 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 não. Ei, sai! Opa, estou vendo uma coisinha ali, ó. Quem está... Ah, não consigo pegar Esse aqui Peguei outra chave Do T-8 Tá pegando bastante, hein Meu Deus Até agredi, gente Eu sou só um tailginho Passando na tranquilidade Na paz Na paz Na paz do troll Na paz Oh, meu Deus Essa paz vai ser bem longa Tá, eu cheguei numa parte E salvei os checkpoints Agora bora terminar a fase Finalmente Ai, passa, 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 passa Passei, passei Passei Olha o bicho aí me matando Eu não ligo Eu coloco pra passar essa fase de 8 Fucking minutos Meu Deus, velho Uma das fases mais longas O que é Total de fases concluídas Dez Dez K.O. World Ah, é, eu peguei a chave do K.O. World K.O. 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 World Um dos lugares mais perfeitos Pra atender uma vida Mas, galera Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Então, olha pra mim, Tails Pra falar o que, Tails? 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 É, gente Ele tá mudo Ele tá sem boca Mas, galera Este foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder mais nenhum vídeo Eu conseguiria E vocês vão conseguir As notificações Que o mundo vai mandar Quando eu enviar um vídeo Então, valeu Falou E Fui!